Caminhar com Jesus vale a pena, ele é o caminho, a verdade e a vida, não existe outro caminho, amém pessoal? Então tome muito cuidado com as vozes que você ouve, a única voz que é inconfundível é a voz da palavra de Deus, amém? Então sempre procure todos os dias estar conectado com essa voz que é a palavra de Deus Então todos os dias você tem a oportunidade de iniciar o teu dia clamando, buscando, se envolvendo Chorando na presença de Deus, meu irmão, isso é incomparável, não tem dinheiro que pague também isso daí Esse momento de comunhão que você veio obter também hoje aqui na casa de Deus, ninguém vai tirar de você Você vai ser daqui hoje tomando posse da sua vitória Você vai buscar pela santificação, sem a qual ninguém vê ao Senhor, você vai ser daqui cheio da presença de Deus Coloca as mãos sobre o teu coração Aleluia O Senhor é maravilhoso, Jesus Aperfeiçoe este caminho, ó Pai Senhor Jesus, venha Venha neste lugar com a tua presença, meu Deus Mostre o bar do seu povo Revela-te o coração do teu povo, Jesus Toca, meu Deus, no coração aflito, angustiado O necessitado, meu Deus, que busca pela tua presença Realmente você se preparar, porque o Senhor vai falar ao teu coração Realmente você se aproximar adiante do altar, porque Jesus quer renovar as suas forças Oh, fala o coração do teu povo, Jesus Toca, meu Pai, toca, meu Pai, com a tua presença Jesus, teu caminho É puro e perfeito o cômodo Nele a santidade, verdade Verdade, verdade Verdade, não há outro melhor Não há outro melhor E nesse caminho Eu vou conhecer Tua verdade bem mais Agir como agis, amar como amas Ouvir e ver como Tu Pra que eu mostre ao mundo Que caminho a seguir Com minha vida a pregar Tua palavra Me ensina a conhecer Tua voz me chamando pelo Levanta suas mãos, mais alto declara Me dá santidade pra Te agradar Vivendo e cumprindo o que me mandar Preciso de força pra prosseguir Me capacito, ó Deus de amor De amor Não quero Te olhar e me constranger Preciso Te olhar sem me esconder Verdadeir Verdadeiramente Te adorar Eu quero tanto Senhor Senhor Declare meu Deus Meu Deus Aleluia, aleluia Ele é o Teu Deus Declare Pra que eu mostre ao mundo Pra que eu mostre ao mundo Que caminho a seguir Que caminho a seguir Com minha vida a pregar Tua palavra Tua palavra Preciso de força Preciso de força pra prosseguir Me capacitar Me capacito, ó Deus De amor De amor Não quero Não quero te olhar Não quero te olhar E me constranger Preciso de olhar Sem me esconder Verdadeir Verdadeiramente Verdadeiramente Te adorar Eu quero tanto Me dá santidade Me dá santidade Pra Te agradar Viver e cumprir E me mandar Preciso de força Preciso de força Pra você Me cumprir Ele está te capacitando Ele está te capacitando Ele está te capacitando Ele está te capacitando Em nome de Jesus Em nome de Jesus Não quero te olhar Sem me constranger Preciso de olhar Sem me emocionar Sem me emocionar Não se esconda do Senhor Verdadeiramente Te adorar Eu quero tanto Senhor Declare meu Deus Meu Deus Oh, então busque este Deus Que é grande Busque a presença Desse Deus Que é glorioso Meu irmão Ah Pai É manhã De tratamento É manhã Meu Pai De visitação É manhã Meu Pai De derramamento Da Tua glória Oh igreja Se aproxime diante do altar Busque mais ao Senhor Você pediu E Ele está derramando Sobre Ti Essa capacitação Essa capacidade Que vem dele De você vencer As batalhas As lutas As adversidades Se levantam contra Ti Então confie no Senhor De todo o seu coração Agora Entregue o Teu caminho Ao Senhor Teu Deus Oh Pai O Senhor é o Deus De batalhas O Senhor é o Deus Invencível Oh Em Ti há toda força Todo poder Meu Deus Derrama da Tua graça Sobre o Teu povo Nesta manhã Isso vai abrir No seu coração A Jesus Vá se preparando Para um dia de vitória Vem poderoso Deus Vem Senhor Todos os senhores Estamos buscando a Ti Senhor Neste momento Estamos nos aproximando Diante do Teu altar Oh Pai Porque nós queremos Ser revestidos Com o Teu poder Queremos meu Pai Ser fortalecidos Por Tua presença Oh Aleluia Ah Uma força agora Te renovando Diga agora Deus Diga obrigado Jesus Por Tua presença E vamos aplaudindo bem forte Que Ele merece Bom dia Bom dia